1, 2, 3 O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver Há dois se aflores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde vou Mas muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde vou Mas muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Nem as ondas do mar Devar para longe Tudo que nos aconteceu Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver Há dois se aflores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde vou Mas muitas águas não poderão afogar Mas muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde vou Eu irei contigo para onde vou Mas muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Me sinto tão amado Isso faz bem Com o coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponta sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher Me sinto tão amado Isso faz bem Com o coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponta sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher Vamos nos molhar pra chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Prazer que a lei da pena Tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um ponto de agradecer Um ponto de agradecer foi o seu Quando mais precisei Você me apareceu Um presente e o remetente Era Deus Me sinto tão amado Isso faz de bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou Mais cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher